MÚSICA Bem-vindos ao Golf Magazine. O torneio Cashback World arrancou com vitórias surpreendentes. Durante dois dias consecutivos, 75 competidores de clubes nacionais disputaram o primeiro torneio do circuito Cashback World, sendo 63 homens e 12 senhoras. O campeonato tem o nome do patrocinador uma empresa a operar em Portugal. O percurso escolhido foi o Praia e Alvor do Aníria Palmares Beach & Golf Resort, localizado em Lagos, no Algarve. Por lá, os competidores puderam se inspirar nas paisagens cinematográficas do mar, da ria de Alvor e da Serra de Monchique. O local escolhido para acolher o primeiro torneio do circuito Cashback foi reconhecido pela sétima vez consecutiva como o melhor campo de golfe do país, no Publitouris Portugal Travel Awards 2018. O campo de Algarve Palmares recebeu este prémio desde o primeiro ano completo de operação, em 2012. O campo é reconhecido também internacionalmente, sendo considerado o número 21 na Europa continental pela publicação Golf World. Com uma área de aproximadamente 200 hectares, tem 27 buracos. Os participantes do primeiro torneio do circuito Cashback jogaram duas voltas, 36 buracos ao todo, durante os dois dias de prova. As condições climáticas foram favoráveis para o desempenho dos atletas, assim como o estado do campo do Aníria Palmares, que está acostumado a receber torneios promovidos pela Federação Portuguesa de Golfe. Nós somos parceiros da Federação há muito tempo. Já tivemos cá o Campeonato Nacional Absoluto em Palmares e o ano passado já tínhamos tido uma volta do circuito. E, portanto, estamos muito habituados a trabalhar com a Federação e a Federação também, penso que já pensa com o Palmares como uma das suas casas. Portanto, a logística é simples. Pomos as pessoas da Federação em contacto direto com o nosso Greenkeeper, com a nossa diretora do campo, a Débora Andrade, e, portanto, as coisas correm de forma muito fácil. Sempre que temos a oportunidade de colaborar com a Federação e ver aqui gente nova a jogar, para nós é uma alegria. E sempre que temos esta oportunidade, aceitamos. As excelentes condições do campo permitiram o aparecimento de bons resultados durante os dois dias de torneio. O que sinto é que o feedback foi bom, pelo menos olhando para os scores. Há aqui uma volta com menos de cinco num só dia. Há jogadores a jogar ao par, há jogadores a jogar abaixo do par, há muito a malta a jogar bem. E, portanto, penso que o feedback é bom. Hoje jogou-se, portanto, o Palmares tem 27 buracos, hoje jogou-se na praia e jogou-se no Alvor, portanto, jogou-se o Links e Parkland. E, portanto, os jogadores conseguiram ser testados em dois ambientes distintos. Penso que é bom para treinar em tipos de golfe diferentes. Este é um campo que prima pela versatilidade. Desta forma, é possível que os Green Keepers, juntamente com a Comissão Técnica da Federação, ajustem as marcações de acordo com o nível dos jogadores e necessidades da competição. Os nossos Tis, ou os nossos buracos, todos têm mais do que quatro ou cinco caixas de saída, quatro, cinco, seis T-boxes. E, portanto, podemos orientar o campo com as marcas puxando mais para trás, como é o caso quando temos bons jogadores que querem um campo mais desafiante. A mesma coisa nos Grinds. Os Grinds têm várias plataformas, portanto, com mais slope ou menos slope, e nós, com a Comissão Técnica da Federação, conseguimos ajustar o campo conforme as indicações que eles nos dão. I'm loved and lit by lucky stars Taken easy, pull the country air Twenty months back, I've been falling down the stairs Saving daylights, going out and stop Good for me, this time's a bit behind the time No primeiro dia, os jogadores saíram do Tidu 1 e do Tidu 10. Daniel Costa Rodrigues, Demir Amar e Leonor Medeiros, da 5ª do Peru, foram os melhores em campo, ambos com 71 pancadas, uma abaixo do par de campo. Foram os únicos a conseguir bater o par. Daniel Rodrigues estava com duas abaixo do par, antes de concluir o seu último buraco, no 18, onde fez o único boggy do dia. Fez dois birdies no total, nos buracos 4 e 6 do campo. Leonor Medeiros fez 4 birdies e 3 boggies, ao passo que a sua companheira de clube, Sofia Barroso Sá, assinalou 4 birdies, dois deles nos últimos 4 buracos do jogo, sendo que começou do 10 e 4 boggies. O número 1 do ranking ouro do circuito Cashback 2018, Afonso Girão, do Porto Golf Club, fez 7 pancadas neste primeiro dia, o que o manteve na luta pelo primeiro lugar da competição. Teve uma volta mais acidentada que os seus concorrentes mais diretos, com 4 birdies e 4 boggies. Pedro Cruz Silva e Pedro Neves, ambos do Clube de Golfo de Miramar, juntamente com Ricardo Garcia, do Clube de Golfo da Ilha Terceira, partilharam o terceiro lugar ao final do primeiro dia do torneio, acumulando 73 pancadas, uma acima do par. Bebora do Clube de Golfo de Miramar, Música No segundo dia de torneio, a luta pelo título esteve entre Daniel da Costa Rodrigues e Pedro Cruz Silva. Daniel, líder aos 18 buracos, terminou a segunda volta com 68, 4 abaixo. Os colegas de clube contribuíram para que a prova se tornasse competitiva e emocionante, uma vez que foi apenas no último buraco do jogo que se apurou o primeiro vencedor do ano em provas do circuito cashback. Pedro Cruz Silva, atleta do Clube de Golfo de Miramar, 16 anos, esteve em grande e levou pela segunda vez na sua carreira golfística o troféu do melhor jogador do circuito cashback, com 138 pancadas, 6 abaixo do par. Desta vez, a vitória teve um sabor ainda mais especial por ter feito dois Eagles. Um deles foi precisamente no 36º buraco, o que evitou a ida à playoff contra Daniel da Costa Rodrigues. Era um objetivo que tinha de ganhar este torneio, sinto-me muito contente. Embora no primeiro dia de prova Pedro não tenha arriscado muito, entregou o seu cartão com 73 pancadas, uma acima do par. O primeiro dia foi um dia um pouco desesperante, em que joguia bastante bem, mas joguia um pouco conservador, não queria arriscar muito. Fiz uma acima do par, com bastante oportunidade de verde, que não converti. Mas foi um dia em que joguia bastante bem, correu tudo muito bem, os patos entraram e sinto-me bastante feliz por isto. Felicidade merecida, visto que este é o segundo título conquistado por Pedro Silva, durante um campeonato cashback, sendo este o melhor resultado conquistado em provas oficiais. As 65 pancadas, 7 abaixo do par, conquistadas durante a sua última volta, superam a importante marca obtida durante o 3º torneio de 2018, no Porto Golf Club em Espinho, quando finalizou a etapa, com 65 pancadas, 6 abaixo do par. É um bom arranque, espero continuar com este ritmo e chegar o mais longe possível. Este resultado dá-lhe confiança para continuar os esforços nas próximas etapas do circuito e em outros campeonatos que participará ao longo do ano. Agora tenho o Internacional Portugal, nesta próxima semana, espero jogar bem, é um campeão que conheço muito bem, montado, e esperemos que corra tudo bem. E para a resta da temporada, espero que continue com este ritmo, com algumas vitórias. Vitória do atleta surpreende positivamente e mostra o empenho e dedicação à modalidade. Volta 2 do Pedro, fez 7 abaixo de 65 pancadas, é a volta de campeão mesmo, e nada a dizer, ainda bem que isso aconteceu, quer dizer que os jogadores estão a se formar, estão a treinar e estão focados em jogar bem esta modalidade. Na sequência de Pedro Silva ficaram os atletas Daniel Rodrigues, também de Miramar, e Afonso Girão, do Oporto Golf Club, que finalizou a sua participação com 144 pancadas, parte-campo, ficando a 6 shots do vencedor. Na categoria feminina, o destaque foi para a competidora Sofia Barroso Sá, de 14 anos, que levou para casa, pela primeira vez, no circuito cashback, o troféu de melhor jogadora. Sofia acumulou 144 pancadas, parte-campo, 4 pancadas à frente da antiga líder e número 1, no ranking de ouro, do circuito em 2018, Leonor Medeiros, que fechou o ano, com 77 pancadas, para um total de 148, 4 acima. Estive a gravar bem, e os meus shots ao green foram sempre muito consistentes, sempre a atacar muito a bandeira, consegui realizar alguns pontos para birdie, mas correu tudo bem, a nível de tudo. É a minha primeira vitória no cashback, no circuito cashback, e como estou em primeiro lugar no ranking nacional EPI, significa muito, porque com 14 anos vencer o primeiro cashback é muito bom. A atleta da Quinta do Peru, que aproveitou a boa qualidade do campo durante as duas voltas, entrou no segundo dia de prova, ocupando o segundo lugar, com 72 pancadas obtidas no primeiro dia, e uma desvantagem mínima da sua companheira de clube, Leonor Medeiros. Apesar de os grandes estarem um bocadinho altos, mas este campo tem sempre os férios muito secos, e a bola rola bem, e como se tornou um pouco, alguns buracos eram um pouco compridos, e nisso ajudou muito, mas em nível geral o campo estava bom. Este resultado é um bom presságio para o desempenho de Sofia ao longo da temporada de 2019. Agora é continuar o trabalho que tenho feito, e continuar assim. Pedro Silva e Sofia Sá foram também os vencedores da Inete, mas como os prémios não são acumuláveis, coube a Ricardo Serpa, do Clube do Golfo de Vila Moura, e Ana da Costa Rodrigues de Miramar, ficarem com os troféus. Os jogadores finalizaram o primeiro torneio do circuito, com 151 pancadas, 7 acima, e 154, 10 acima, respectivamente. Acho que é uma recompensa de muito trabalho, acho que tenho vindo a trabalhar bem, posso ainda melhorar, mas acho que foram dois dias de bom golfe, e estou contente por isso. Joguei bem, acho que correu mais ou menos tudo bem, embora haja algumas zonas que eu tenha de melhorar, os putts, o t-shot, mas são coisas que é um trabalho que se consegue. Este primeiro torneio traz otimismo em relação às próximas etapas, e não só, prevê bons desempenhos dos atletas portugueses durante o 89º Campeonato Internacional Amador de Portugal Homens. O gol foi ao mais alto nível, em duas semanas seguintes, e vamos ter bons resultados para a semana no montado, no Internacional de Portugal. Vamos ver grandes resultados, e também é interessante ver a evolução dos jogadores ao longo de todo o ano, todo o calendário esportivo deste ano. O circuito Cashback World está integrado no calendário da Federação Portuguesa do Golf e é fundamental para apurar os melhores jogadores do ano, nas categorias de homens e senhoras. Ao todo, o circuito é composto por cinco etapas e realiza-se ao longo do ano em diferentes regiões e campos do país. Além disso, a pontuação alcançada pelos competidores é contabilizada para o Ranking Nacional BPI. O Ranking Nacional BPI determina, ao fim de cada temporada, o melhor jogador amador e a melhor jogadora amadora de Portugal. O ano passado, os detentores deste estatuto foram Daniel da Costa Rodrigues, nos homens, e Leonor Bessa, nas senhoras. As próximas edições do Campeonato Cashback já estão no calendário. A próxima e segunda etapa ocorrerá entre os dias 6 e 7 de abril, no Estela Golf Club. A terceira etapa será realizada nos dias 8 e 9 de junho, no Aporto Golf Club. A quarta será entre os dias 19 e 20 de outubro, no Riba Golf 2. E a quinta e última etapa acontecerá entre os dias 16 e 17 de novembro, na Quinta do Peru. Só depois destas etapas concluídas é que saberemos quem são os melhores jogadores de 2019. e a quinta e última vez. E a quinta e última vez. E a quinta e última vez. Tchau, tchau. Tchau, tchau.